Hã, 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 hã Pega a visão, pega a visão, hã, 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 hã Pega a visão, pega a visão, hã, 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 hã Aquele pique, ó É o tiguinho que tá mandando, anda, chama É o tiguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Chama, 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 chama Pronto, convoca as puta, pronto, convoca as puta Mais tarde, tem que ver Que hoje vai rolar o suruba Só a sor fired leve, sor fired leve com essas filha da puta Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta É o tiguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar a surupa Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Brota a bebida depois da capica e abatou a mão na rua Vem vindo pra depois da cabrinha Vem vindo pra depois da cabrinha E a bota na rua